A sala de provas para o grupo folclórico Dry Heights Nossa terceira dança de hoje chama-se Holly Pipe Seu estilo e seu ritmo vem do século XV Transformou-se em dança folclórica na Inglaterra Agora é o vídeo Eu estou com a mão do ar. Eu estou com a mão do ar. Eu estou com a mão do ar. Amém. 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 E a última dança do grupo de hoje é Herderfest em Piratesev Weizsäger. O costume mais conhecido na Pomerânia era a figura do velho. Esse boneco de palha era feito do último feixe de trigo. Felizes com o bem-sucedido término da colheita de trigo, dançavam com uma alegria desenfreada em volta do boneco de palha. O velho era entregue ao colono ou fazendeiro pelos cafeteiros com um berço. Ele nunca era recusado, mas sim recebido com prazer dentro de casa e rescatado com música, dança, comida e bebida. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu estou aqui no auto, na terra, eu não vou me perguntar sobre o mundo. Colas e colas não tinha, eu queria ir e me fazia. Isso pensou-se e foi em casa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL